Contudo, as pessoas já não têm animais como era antes? Nada, 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 já acabou tudo. Já acabaram os burros, já acabaram as hortas, porque dá-lhes aí para essa estrada acima, era só carroças com os burros e tudo, de um lado e para o outro, corram para as hortas, para aqui e para aqui. Já acabou tudo. Porcos, eram os quintais, estava tudo cheio de porcos nas frutas para fazer as matanzas. Já acabaram. E galinhas, é de umas outras pessoas que já têm galinhas, porque o resto já acabaram tudo. E outros animais tinham vacas? Vacas não, vacas que eles já tinham. Também vinha cá um senhor que tinha cá vacas, dois. Quando era no tempo de um megalote, ele tem agora 42 anos, no tempo que ele era pequenino, eu já ia a pescar leite de vaca àquelas pessoas, para dar o leite ao meu menino. Quando acabava o leite das latas, havia aquela pessoa a pescar o leite, tinha-se a própria, para eles. E depois, quando acabava, quando os mandavam a nadar já a leite de vaca, e depois íamos àquela pessoa a buscar aquela leite de bebezinha, íamos a buscar o leite, para dar-lhes no biberon os bebés, os meninos, quando eles eram pequeninos. Havia só duas pessoas aí que tinham as vacas, que davam leite, daqui. E como chamam quando tiram o leite da vaca? Arruñar. Também. É que precisamos conhecer assim algumas palavrinhas para poder arrumar a vaca. Arruñar, arrumar a vaca. Em outras localidades. E outra coisa, por exemplo, onde a vaca tem o leite, aquela parte que está enchida de leite? Mojo. É mojo. Acho que é assim que as pessoas diziam antigamente. E para a cria da vaca, quando é pequena, o que é nome dela? Como é que é agora? Como é que se diz aqui? Como se diz noutros lados, nós sabemos. O bezerro. O bezerrinho. Um bezerrinho. Era assim que eu devia dizer o bezerrinho. E quando é grande, já é vaca. E se for um macho? Uma bezerra. Uma bezerra. E se for um macho? É bezerro. Pronto. Era bezerro, bezerro. E quando é grande? Uma vaca. E o macho? Um bezerro. Ah, está bom. Vaca em todos. Acho que era assim. Acho que era assim que sim. É que este tipo de palavrinhas assim muitas vezes mudam. Por exemplo, eu que sou da Galiza, ali perto da Galiza, os minhotos, os transmontanos, os falam, sei lá, ubre, não dizem a mojo, ou falam até aquelas palavrinhas que são diferentes. Então me interessa nos conhecerem como é que se fala nisto. Como nós costumamos dizer, cada terra com o seu uso, cada boca, com o seu uso, cada boca, com o seu uso. É isso. Cada terra com o seu uso, cada boca, com o seu uso. Então, para seguir com este desanimado. Ah, sim. A cria da ovelha, também, para seguir com a mesma coisa. A cria da ovelha, quando é pequenina, como chama? Como chama o burguinho? Aqui, claro. O burguinho. O burguinho. O burguinho. É o burguinho. E depois é... Uma burguinha. Aham. Depois é ovelha. O ovelha e o carneiro. E o carneiro. O carneiro. O carneiro. O carneiro. E quando as ovelhas estão assim todas juntinhas? Para uma cabra, a carrar, a carrar. E a pessoa que guarda as ovelhas? O pastor. E o que guarda as vacas? Vaqueiro. Tem uma palavra? Sim, o vaqueiro. E para as cabras? Pastor. Pastor também? É, cabreiro. Também dizem cabreiro. Também dizem os antigos que é o cabreiro. E porcos, costumavam ter os porcos todos juntos? Porquê? Era porquê? Era um porquê. E tinham costume, por exemplo, em Bonforte tinham. Tinha lá uma devesa e... E a Dua, chamavam a Dua. A Dua. E eram os dois vizinhos todos que iam pagar... Iam pagar o porco, a Dua. E depois iam lá buscar a Dua. E voltavam para as casas da Câmara. Ah, sim, sim. Pois é. Aqui também da lava. Também os nossos antigos também ouiam se falar assim na Atua. Na Atua. Eles dizem que era assim. Era assim a Dua. Que iam na lava os porcos, que iam na vara... Não sei se as galinhas também eram, se não. Agora aqui as galinhas já não sei. Mas os porcos sim. Os porcos sim. Os porcos sim. E um porquinho pequeno? Leitão. 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 E a cabra? Quando é pequenina também? A cabra... Uma cabrita. Uma cabritinha. Uma cabritinha. Não me esquece. E depois o macho da cabra? Um cabritinho. Pelo menos um cabrito, cabrito e cabrita. É. Quando era a matar antigamente? Diziam. Ah, é para comprar um bocadinho de cabrito. Vamos às meias-ratas. Às meias-ratas. Às meias-ratas. Às meias-ratas. Meias-ratas de cabrito. Meias-ratas de sangue. Era sangue e bofe. E essas coisas todas que se ia buscar para fazer umas batatinhas. Ainda comia muito. Mas muito também era a pessoa que me dava. Nós ali a pé da minha casa aquela pessoa matava. Matava assim matanças para vender ao público. E matava também cabras e tibes e tibes. Matava assim os cabritinhos também. Novos. Os macaninhos eram os cabritinhos que eram os maiores. Eram cabras e tibes. Chamava-se as cabras e os tibes. Depois a mulher era o sangue. Cozia o sangue. Apanhava o sangue para os matarem. E depois cozia com sangue. E depois dava-nos um bocadinho de bofe. Um bocadinho de coração. Era as boçuras. Eles chamavam as boçuras. As boçuras. Dava assim um bocadinho para nós fazermos. Toma sempre. Toma o que é para fazermos as batatinhas para as que despidas. E a mulher é a questão a dizer que repartíamos. Antes a gente repartia. E agora não. Agora dentro de fora. Agora não. É o que eu digo. Ainda está fora e pronto. Pois. Ainda está fora e toca a dar. Já não há aquela coisa da minha antiga mesmo. Nem pensar. Nem ensinar. E quando vinha assim este tempo de mais calor. As ovelhas. Vinha. 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 Pessoas para. Para levar o. A desquiá-los. A desquiá-los. Agora. É. Agora nesta aula. Já era. Para fazer sim. Vai. Mas como o tempo andou aí a estudar muito. É. São capazes de começar a namorar a fazer a desquia. É. A desquiar. Vem. 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 Quando era neste auberге. Ou somazinhos. Quando era bem-estado e queriam. A desquiar as ondulhas. Às pessoas que tinham. A smoothlyzinha ousa a desquiar. Era assim. Agora não. Agora vinha máquinas. Agora tudo vai criar vídeo, dois ou três. Acabal um carrinho. Umas máquinas. Onde não há luz. Levo os. Como se chamam aquilo? Não é. cartarias, um gerador, levam o gerador, ligam as máquinas ao gerador e desquinou as ovelhas. A tal campanada de caldeira chegou a trazer as ovelhas delas, vinham a andar lá do Cabo do Mundo, a andar para Malpica, o homenzinho atrás deles, para Malpica, e desquiavam ali, a pé da casa, desquiavam ali as ovelhas e levavam na luz da casa da Maria Zé. Com o filho, tinham muitos metros de filho, e levavam para o filho, para lá, e eles desquiavam ali as ovelhas. Mas já há para nós tempo, no tempo que já veio a moda para esquiar, há máquina. Há máquina, porque a mão não era assim, a mão ia para a ilha, porque as patas deles lá iam andar. Quem tinha burrinho ia acabar no duro, quem não tinha burrinho ia acabar, ia andar. Essa é a roia. 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 É a que faz comer. É. E há outra que é mais compridinha, que não faz merda, pica muito. É a roia. A roia é a roia. Pronto. E os bichinhos miúdos que têm luz, que se vê na noite? A roia é a roia é a roia. Sim, senhor. Então, tem aqui outro que anda no rio, voa e tem o seu rabinho comprido. Ai nós, como é que é essas? Nós, meus caravans. Não. Aviões. Aviões. Há quem fala? São os aviões. São aviões. Não sei. Mas os antigos chamavam o avião também. Não sei. É a mulher assim. Pronto. E este aqui? Você é a Vergeira? É. É. É a mosca Vergeira. Pronto. E tem outra aqui que é bonita. Olha, vai já. É, é. A boca na boca. A boca na boca. A joaninha. A boca na boca. Tu falou ela é joaninha. É. Tá. Chamámos-la joaninha. A joaninha. A boca era boa. A catumar vai a Lisboa. Quando eram os meninos. Diz assim. Quando viemos assim algo deste. Mas agora não estava assado a cérebro. Porque é de atribuir. Agora estava assado assim. Simbora. Mas nós cantávamos assim. A boa a boca na boca. Toma vai a Lisboa. É a palavra. Essa aí é o... Gafanhoto. Gafanhoto. E tem outra aqui. Que também. Às vezes tem nomes. Coroa da Alrei. Coroa da Alrei. Põe as mãos queiro que matarei. É. Coroa da Alrei. Coroa da Alrei. Quando a gente via na Coroa da Alrei. Dizíamos assim. Coroa da Alrei. Põe as mãos queiro que matarei. Era para cuidar de as mãos aí. É. Isso é certo. Quem é essa? É o Caracola. É o Caracol. Caracola. Ou Caracolda. De Comari. É o Caracol de Comari. Sim. É. Essa é uma lesma. É uma lesma. É uma lesma. E esta aqui? Ah. Essa é o que me dá uma cobra. Traz parte dessa rua. Está bem. Todos os outros lá. Parece uma camara. Até já tinha marrado. Não tem a farinha das galinhas. Marrão. 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 Tem aqui também algum passarinho. É. Tem que ir agora? Ou ainda tem até as três? É as três. É as três. Pronto. Tinha só uma coisa. Um é um marrão. Se forem duas são duas? Duas rãs. Pronto. Depois também há um arrancacho. Hum. Há o arrancacho que é o verde. Ah, tá. Um arrancacho. É uma quebradinha que toma a capa. E os que andam no rio. Que tem assim uma cabecinha. E o rabinho comprido. E andam assim no rio. São miúdos. Conhece? Ou os cada um. Há quem chame... Peixe cabeçudo? Ou... Sim. Os peixe cabeçudos. Parece que é assim. Também eles chamam. Peixe cabeçudos. Peixe cabeçudo. É o... Não. Perdão este. É. É perdão. Pode ser, sim. É perdão. Acho que é. E tem outro aqui. Passarinho. Um assim morintinho. Este. Ou... Não sei. Não sabe. É Passarinhos Nintendo e Passarinhos. Não sabe. Passarinhos Nintendo. Passarinhos Nintendo. Pronto. Passarinhos. Ponto. O senhor depois... Ponto. O João Salazar. O senhor João... É capaz de conhecer. É capaz de conhecer. É capaz de conhecer uma ideia de satélites. Dos passearinhos. Então deixamos para falar agora.